Jó Fiel Toda Vida Deus é contigo, contigo, eis que bom Não se deixe ser levado pela voz do outro sol Ele só sabe acusar Não se renda, não se renda porque ele já perdeu A Bíblia diz que ele já está derrotado Agora é a sua vez de humilhar E jamais podemos esquecer o nome Não se lembra que ele foi e aprendeu dizer que Jó Blasfemaria contra o seu Senhor E ele continuou falando Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens Jó não aguentaria Mas o homem que é fiel no seu propósito tem a Deus O varão e a varoa, o quê? Não se corrompe, não Mesmo em meio à tempestade Jó se levantou da cinza E adorou ao Senhor Jó só se sobre a terra e adorou E falou pra todo inferno desculpar Do sair do ventre da minha mãe E eu que voltarei para lá Tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu e ele mesmo tomou Cai por terra, inimigo de Deus E louvado seja o nome do Senhor Então Jó se levantou e rasgou seu manto para os torres sobre a terra e adorou Amém Deus deixou que o inimigo Matasse os seus filhos queridos Deixou feirem com chagas Oi Jó Jó não deu ouvidos E a sua mulher gritou bem alta Amém 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 Amém